Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 15 e 16. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, Ai meu Senhor, o que faremos? Ele respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa história nos revela um Deus que é capaz de resolver os pequenos e grandes problemas da nossa vida. O rei da Síria está tentando descobrir onde o profeta Eliseu estava, e descobre que ele estava em Dotã. Então ele manda todo o seu exército para cercar a cidade a fim de capturá-lo. E no dia seguinte, bem cedo, o jovem que acompanhava Eliseu viu que a cidade estava cercada. E o relato bíblico diz que ele entra em desespero. Então Eliseu, mantendo a calma e a firme confiança em Deus, ora ao Senhor para que os olhos daquele jovem fossem abertos. E então, de maneira sobrenatural, Deus lhe mostra um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Foi nesse momento que Eliseu diz àquele jovem, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É impressionante como Deus resolve as questões mais complicadas da nossa vida. Quantas vezes deixamos de ver o sobrenatural, porque nossos olhos estão unicamente voltados para tudo aquilo que está nos trazendo dor, sofrimento, preocupação, ansiedade, medo e angústia. Olhamos para o dilúvio e não conseguimos ver a arca que Deus preparou para nos abrigar. Olhamos para o gigante Golias e não conseguimos ver a funda que o Senhor já preparou. Olhamos para as grandes muralhas e não conseguimos ver que trombetas nas mãos de Deus são mais poderosas que as mais poderosas armas. Olhamos para os exércitos que nos cercam e não conseguimos ver os anjos de Deus ao nosso lado, nos protegendo e nos livrando. Você precisa saber hoje que o Deus que você acredita é um Deus especialista em resolver pequenas e grandes dificuldades. E mesmo sendo Ele um Deus transcendente, Ele também é um Deus imanente, capaz de compreender e suprir todas as nossas carências e necessidades. Ele é um Deus que quer cuidar hoje e sempre da sua vida. Se você quer ter o cuidado e a proteção de Deus e deseja expressar isso a Ele nesse momento, feche os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai, A nossa gratidão porque Tu és maior do que tudo e todos. O Teu poder está acima de tudo e de todos. Obrigado porque o Senhor tem nas Tuas mãos o poder de fazer tudo aquilo que o Senhor deseja. Obrigado porque diante da Tua presença os nossos problemas são muito pequenos. Porque o Senhor é grande e muitas vezes os nossos olhos estão fechados diante da nossa dor e do nosso sofrimento, da nossa angústia e não conseguimos enxergar as Tuas mãos estendidas para nos ajudar e nos abençoar. Abra os nossos olhos, Senhor, para compreendermos a grandeza do Teu amor, a grandeza do Teu cuidado, da Tua graça e da Tua misericórdia. Que nesse dia os nossos olhos sejam abertos e a gente possa ver o Senhor de braços estendidos para suprir todas as nossas necessidades e carências. Toma a nossa vida nas Tuas mãos e abençoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo para dizer para você, como sempre, antes de finalizar esse momento. Se você quer que a gente continue orando por você, pela sua família, pelas suas necessidades, então escreva aí nos comentários desse vídeo o seu nome, os seus motivos e nós teremos a imensa alegria de estar durante toda essa semana intercedendo por você e pelas suas necessidades. E não se esqueça, se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família e que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim me permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Compartilhe este vídeo com seus amigos, 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 com seus amigos